E eu vim aqui conversar com um grande amigo meu, o jornalista Valci Vieira, pra gente falar sobre jornalismo independente. Valci. Tony, é um prazer estar contigo. Nós, de longas datas, né? Falei ontem aqui no grupo, né, Tony? Que nos conhecemos no ônibus da Adovera Circular. Nos anos 80. Nos anos 80. E nós estamos... Eu era menino e você também. Nós éramos meninos. Não adianta a gente também querer... Nós estamos aqui tratando sobre o jornalismo independente. Que o Piauí precisa. Precisa de um complexo, de um grupo de jornalistas de coragem, de garra, que façam esse trabalho no estado do Piauí. E nós estamos aqui, Tony, conversando no primeiro momento sobre esse assunto. E eu acho que prospera. O grande problema, Valci, é que o jornalista do Piauí, ele precisa trabalhar. Ele precisa sobreviver. E ele depende, por exemplo, em função do baixo vencimento, né? O piso de jornalista no Piauí é muito baixo. Então o camarada recebe o dinheiro da empresa privada pela manhã. E para complementar a renda, ele precisa de uma assessoria à tarde. Ou vice-versa. Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele tem que chutar e defender o gol. Então assim fica difícil ser independente no estado do Piauí. Tony, eu preciso ter sangue no olho. Eu nasci na Fazenda Salobro, eu comia piaba na beira do Rio Parnaíba. Então, hoje eu vendo galinha. Para mim, jornalismo é paixão. É, eu acho que, na verdade, na verdade, não dá para viver de jornalismo. E principalmente quando se é independente aqui no estado do Piauí. Mas é importante viver para o jornalismo, né? Para o jornalismo. E é nesse ponto que a gente defende a independência do profissional de imprensa, né? Que ele possa ter um espaço para divulgar as suas ideias. Eu converso com muitos colegas e muitos deles me passam informações. Mas pedem, inclusive, por amor de Deus, que não divulgue a fonte. Porque no governo a perseguição é muito grande. Agora mesmo eu tive uma colega jornalista que foi demitida do governo do estado porque postaram nas redes sociais que ela seria eleitora do professor Kleber Montezuma na eleição de Teresina. E ela nem se manifestou. Alguém publicou em nome dela. E mesmo assim ela entrou na lista negra do PT do estado. E essa lista negra, ela não perdoa ninguém, Valcino. Essa perseguição, ela existe. Ela silencia as pessoas, tanto com essa cultura de cancelamento que eles praticam. Eu já falei sobre isso em um vídeo aqui para o YouTube e para as redes sociais. E além da cultura do cancelamento, eles também trabalham com demissões. Você sabe disso, não é? Você já foi vítima. Eu já fui vítima, Tony. Já fui vítima. Tony, mas eu também continuo a dizer que o jornalismo, ele não pode ser dependente do departamento comercial. O jornalista tem que ter uma fonte de renda porque, infelizmente, o salário do profissional aqui não é valorizado. Infelizmente. Aqui no Brasil como um todo. E para viver com jornalismo independente é complicado. Se você não tiver outra fonte, se você não tiver um meio. E a redação, eu acho que não deve estar ligada de forma alguma com o departamento comercial. Eu tenho um problema com isso, mas eu vou me libertar desse problema. Bom, devemos nos libertar, não é você? Agora como, não é? Então, porque a gente sabe que precisa do patrocínio, precisa do financiamento, precisa do dinheiro para manter as empresas jornalísticas e manter o jornalista e manter a nossa atividade. Então, eu acho que esse é um debate que tem que ser aberto no seio do jornalismo piauiense, no seio da imprensa do Piauí. E nós temos cada vez menos empresas de jornalismo. As emissoras de televisão estão completamente invadidas por não jornalistas, por pessoas que provêm de outros meios e que não utilizam a técnica. Muito embora, eu acho que não é apenas a técnica, porque, por exemplo, a academia, a universidade, ela discute muito a questão da técnica. Um lead, um super lead, estabelecer colunas de diagramação, a metrificação dos espaços redacionais, enfim. São questões técnicas do jornalismo. Outro dia, um rapaz estava discutindo jornalismo comigo, eu perguntei, o lead, como é que você produz o lead em uma matéria? Um jornalista. Não, um jornalista. Pois é, Tony. Eu não estou mais ensinando isso. Eu não aguento a nem seberto profissional, não. Tony, vamos fazer o seguinte, esse passo aqui é a primeira conversa, o primeiro diálogo, e nós vamos encontrar-se uma forma de tratarmos de um complexo de mídias independentes no estado do Piauí. Tenha certeza disso. Vamos lutar por isso. Você, eu também tenho muita vontade de voltar a fazer um programa com você. Programa de rádio, um programa aqui mesmo na internet, pode ser até no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia, né? A gente pode transmitir ao vivo uma ou duas vezes por semana, eu e você. Você lá e eu cá, você lá no galinheiro, criando suas galinhas e eu lá nos autos, Piauí, gerenciando a transmissão, mas também você pode gerenciar. Eu só quero dizer o seguinte, que seria para mim muito prazeroso se a gente pudesse voltar a ter um programa discutindo os problemas do estado, como a gente fazia na época em que trabalhamos juntos no Meio Norte, na Teresina FM, né? Foram muitos anos de parceria. Mas deixa eu falar agora, quando eram independentes? Sim. Fica claro isso. É quando eram independentes. Porque quando, como não é um som mais, eu não estou lá. E nem pretendo voltar. Não estamos, né, você? Não estamos, Tony. Estamos. Eu acho que no momento em que pede a independência, tem um caso que aconteceu comigo lá na Teresina FM, que eu achei interessante esse caso. Eu trabalhei lá durante dez anos e, em algum tempo, as pessoas do governo, elas frequentavam a rádio. Então, quando o governador determinou essa cultura de cancelamento em relação à minha pessoa, então eles passaram a não frequentar. E passaram, inclusive, a pressionar a rádio, a assediar a rádio, retirando o patrocínio ou tentando colocar pessoas no meu lugar. Finalmente, quando a direção cedeu, no mesmo dia em que eu saí, eu deixei a rádio, quando foi no dia seguinte em que foi anunciada a minha saída da rádio, o secretário de desenvolvimento rural, que na época era um senhor por nome Lima, com dois M's. Eu não sei se isso é coisa de tarô ou alguma coisa assim, mas o Lima desses camaradas se escreve com dois M's. de Mamá também, né? Mamá, Lima, 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 que é um cara do PT. No dia seguinte, esse cara foi para a rádio. Quer dizer, nos meses seguintes, a rádio faturou quase 300 mil reais, quando a média de faturamento, em anos anteriores, não era 20 mil reais. Então, você percebe que existiu aí um entendimento para que você afaste o profissional, né? Então, o veículo, ele pede a independência nesse momento, quando ele valoriza mais o dinheiro e prejudica, em função disso, a audiência. Por isso, Tony, que o Piauí precisa de um jornalismo independente, verdadeiramente independente, livre, combativo, verdadeiro, precisa. E nós estamos aqui nesse café hoje, aqui no McDonald's, exatamente para discutir isso. Tudo bem, olha só, pessoal, lembrando que como nós estamos no espaço público, né? Assim, espaço público de frequência pública tem muito barulho aqui no circundante. Eu estou gravando aqui essa participação minha com o Valci. Valci, uma outra questão também que muito me chamou a atenção nesse debate do afastamento, do cancelamento, de que existe como prova cabal do interesse do governo. Eu até falei num vídeo recente, as mensagens que você recebe de pessoas, né? Algumas pessoas que você entrevistava regularmente, eles falaram, olha, o governador não quer mais que eu fale com você, nem que eu fale com o Valci. Então, para que o governador volte à rádio, volte à televisão, é preciso que você se afaste. Tem um caso que aconteceu também nesse momento, assim, que eu acho extremamente grave, né? Porque isso é atentatório, se a gente vive numa democracia, é claro que tem que respeitar a opinião contrária e respeitar o jornalismo independente. Porque o jornalismo, ele não é de aceitação, ele é de questionamento. Então, o empresário me disse o seguinte, que naquele tempo em que eu trabalhava na televisão, o empresário, ele fez uma opção. Não foi pela audiência, foi pelo patrocínio do governo. Então, isso também demonstra que houve a pressão do governo, né? Quer dizer, porque são muitos casos que a gente pode relatar e que eu acho que tem que ter coragem para falar essa verdade, né? O fato, Tony, é que hoje, com o advento das redes sociais, a televisão perdeu a força, o jornal impresso perdeu a força e os portais, eles estão em alta. E eu acho que, a partir daí, é um ponto que nós devemos discutir para que nós possamos alavancar esse projeto. E eu acho que tem nomes bons aqui no estado do Piauí. Nós temos nomes como Marcos Umbello, por exemplo, e outros nomes. O Pedro Zebelin fez um bom trabalho agora na questão da cultura, né? Exatamente. Existem bons profissionais e profissionais que sonham com esse projeto. Então, é aquela história, né? Quando a gente sonha juntos, é possível que isso se transforme em realidade. Agora, precisa, Tony, ter coragem de pescar na perna do rio e comer piaba. É como você fez ou faz? Como eu fiz, faço e farei. Então, você, além de galiena, é piabeira. Eu crio galinha, que eu sobrevivo criando galinha. E está mais novo, né, Marcelo? Olha, você costuma dizer que a gente se conheceu há um par de anos, acho que no final dos anos 80, na rodoviária circular, que era o ônibus que fazia o percurso do Saci, da Zona Sul, até a Universidade Federal, né, Marcelo? Era nesse período aí. Exato. E eu estou vendo, se podem observar, que eu não nego para ninguém, meu cabelo está branco. Branco mesmo, da idade, né, eu já... Mas o Valcinha, ele não envelhece. Cabelo pretinho e tal, é beleza. Valcinha, passa para a gente aí qual é a fórmula, né? Tony, Tony, eu costumo banhar com shampoo. Ah, isso aí é um shampoo? Não, eu estou te falando que eu costumo banhar com shampoo. Tem um amigo meu, viu, que ele foi jogador de futebol, perguntei qual era a fórmula, né? Ele se mantém sempre jovem. Disse, rapaz, não ter preocupação. Mas num momento como esse, difícil demais a gente não ter preocupação, né, Walter? É verdade, Tony, é verdade. Bom, para não ficar muito longo, eu vou postar esse vídeo nas redes sociais, tá? Vou postar no YouTube, vou distribuir, para que as pessoas saibam, claro, do nosso projeto, do nosso propósito. É importante. E outra coisa, é uma coisa que não vai distinguir ninguém. Você não pode distinguir. E aqui, você tem, quando o cara diz assim, outro dia teve um candidato à vice-prefeita em Teresina que dizia que o sujeito, quando pende para um lado, só pende para o lado da ser vergonhista. Ele não sabia nem dizer o nome do governador Eurípides Jaguiar, que, segundo ele, fez essa frase. Eu li muita coisa do Eurípides, mas não vi essa frase dita por ele. Sei que ele era um jornalista de combate e que a pessoa não pende para o lado da sacanagem. A pessoa que é jornalista de verdade, ele defende o que é certo. Agora, quando você defende o que é certo, só defende o que é certo e é valorizado se for do lado daquele político. Se for do lado contrário ao dele, aí você não presta mais para nada, né? Aí essa é a vergonha. Isso é a verdade, então. Mas nós temos que combater esse tipo de pensamento, porque esse pensamento aí é um pensamento que não prospera, que não progride, que não cresce. Val Civeiro, um grande abraço. Deixa um abraço aí. Abraço, Tony. Abraço, Tony. Tony, esse vídeo, se você me encaminhar, eu vou botar aí 123 grupos que eu estou no Piauí, no Maranhão e no Ceará. Mas é com certeza que eu me encaminho. Obrigado. Grande abraço ao nobre Val Civeiro, um abraço a você que ficou conosco até agora. Tony Rodrigues, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.